Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Fogo em Teus Olhos. Louvor, acho que é isso o nome, esse aqui é um tutorial patrocinado pelo Edson do Paraná, não vou passar mais detalhes porque ele pediu para não passar, então esse tutorial foi patrocinado por ele, um abraço, e se você também quiser o seu tutorial patrocinado, me chama nos comentários, eu te passo o WhatsApp e te explico melhor como é que funciona, tá bom? Bom, vamos lá, a ideia desse tutorial então vai ser passar os acordes, a forma como você vai tocar essa música, e também depois no final vou passar uma ideia de fundo de pregação e oração, fundo musical em cima dessa música, conforme o pedido aí do nosso amigo Edson, tá bom? Então vamos lá, tá? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e também se você quiser se tornar aluno, link na descrição, vamos lá? Introdução, Mi menor, tá? Piano e Bad, Dó, Lá menor, Dó e Ré, ok? Aqui, o que eu ouvi da música é literalmente uma pulsação mesmo, tá então? Tá vendo? Quatro tempos, ó, um, dois, três, quatro, 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 ok? Seguindo essa mesma sequência, né, entra a parte cantada, me aproximei, permaneci, eu não vou fazer a pulsação para poder você ver o acorde certinho, tá? Então, ó, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, eu sou todo teu. Vamos lá? Então, de novo, ó, Mi menor, me aproximei, permaneci, Dó, o teu olhar me consumiu, Lá menor, Dó, eu sou Ré todo teu, tá? Então, você pode fazer literalmente aqui, ó. Repete, tá? Beleza? Agora, agora vai vir a parte do fogo em teus olhos, vai ser Mi menor, tá? Fogo em teus olhos, Ré, Lá menor, fez, eu me apaixonar, Dó, Ré. Mi menor de novo, queimou. Todos os outros amores, tá? Todos os outros amores, tá? Aqui, mesma ideia, tá? Você pode fazer... É alto, né? Aí, daqui, volta, né? Vai entrar aqui, ó. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, beleza? Segunda vez, tá? Aqui já entrou a bateria, né? Eu sou o teu do seu, ó. A diferença vai vir agora, ó. Vai cantar o Me Aproximei de novo, ó. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, é um Lá maior, tá? Beleza? É um acorde diferente, eu tomei um susto a hora que eu ouvi, mas é Lá maior, tá? Então, ó. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, é um acorde diferente. Na segunda vez, já com a bateria, hein? Me permaneci, o teu olhar me consumiu, é um acorde diferente. Aqui, ó, a melodia da voz, né? Aí, ó, Dó, eu, Sol, Todo, Si. Daqui, vai fazer o fogo em teus olhos, fez, eu me apaixonar, mesma coisa, né? Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Agora, vai ter uma outra mudança aqui. Vai repetir, né? Fogo em teus olhos, fez, eu me apaixonar, mesma coisa, né? Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Agora, ó. Vai voltar pro queimou. Queimou todos os outros amores. Agora, ó. Queimou. Lá menor, todos os outros amores. Si. Restem diminuto. E vai caindo o Mi menor, tá? Então, vai fazer. Queimou todos os outros amores. Descansou, tá? Nesse Mi menor, um tempo. Aí, você vai fazer, ó. Mi menor, quatro tempos. Ré, quatro tempos. Lá menor, quatro tempos. Dó, dois tempos. Ré, dois tempos, tá? Agora, vai vir aquela parte, é, eu ainda tenho fome. Vamos dar uma olhada. Essa parte vai ficar aqui, ó. Mi menor, eu ainda tenho fome. Dó, eu ainda tenho lenha. Lá menor, pode vir queimar. Dó, pode ir queimar reta, né? Então, ó. Aí, vai fazer várias vezes isso, né? Ainda tenho fome. Ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Beleza? Vai fazer de novo fogo, né? Em teus olhos, tudo de novo. Vai voltar pra essa parte. Dó, ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E, por último, vai ter uma outra parte aqui, que vai ser a sequência de Mi menor. Dó. Lá menor. Dó e Ré. Vamos dar uma olhada nessa parte. Essa última parte aqui, ó. E aí, pra finalizar, você acaba no Mi menor, tá? Bom, a música é isso. Não é difícil, é tranquila. Pode ser levada todinha na pulsação aqui, porque é o que é tocado na música mesmo, né? Então, entendeu? Sem medo, tá? Tá, ó. Pode ver aqui, ó. Dá certinho. O piano impede, tá? Agora, a gente vai fazer aqui um fundo musical em cima do que foi visto. Aqui, é lógico, a gente não vai fazer em cima da música inteira, né? Porque o objetivo é pegar as partes mais conhecidas da música, tá? E tocar. Então, a gente vai pegar as duas primeiras partes do início e vamos criar um instrumental em cima. Vamos lá? Então, a primeira ideia vai ser em cima do... Me aproximei e permaneci... Beleza? Já fazer, então, aqui, tá? O Mi menor aqui, o baixo oitavado, o Dó, o Lá menor aqui, o Dó aqui e o Ré aqui, tá? Tá vendo? Pode fazer até o Lá oitavado aqui, tá vendo? Só que aí, para o fundo musical, a gente faz um pouco mais devagar, toca um pouco mais lento, para não ficar tão na cara assim, tá? Então, sobre o Mi, você vai fazer, ó. Mi, Mi, Fá sustenido, Sol, Si, Lá, Sol, Mi. Caiu no Dó. Mi, 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 Fá sustenido, Sol, Si, Lá, Sol, Lá, Beleza? Agora, ó, Sol, Sol, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido e Mi, tá? Vou fazer devagar, ó. Ok. Fez essa aqui a primeira parte. E aí, agora vai ter a parte do fogo em teus olhos, tá? Vamos pegar essa parte, ó. Mi, 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 Si, Sol, Ré, Si, ok? De novo, ó. Mi, Mi, Si, Sol, Ré, Si, ok? Aí, agora vai ser um Lá menor, né? Então, ó, é Lá, né? Caiu aqui, ó, no Mi aqui. Vou pegar de novo, tá? Para a gente ir para a segunda parte desse pedaço aqui, ó. Então, ó, no Mi menor, ó. Ok. De preferência, para fundo, você faz bem devagarzinho assim mesmo, tá? Ok? Então, se for a primeira parte, vai ter a parte queimou todos os outros amores, né? Então, a parte do queimou todos os amores vai ficar aqui, ó. Sol, Mi, 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 Fá sustenido, Mi, Si, Ré, Si. Ré, Mi, Ré, Beleza? De novo, ó. Ok. Então, essa parte do ficou, né, ó. E aí Amém. Beleza? Aí depois é só voltar, né? Ok? Bem facinho, bem tranquilo, tá? Espero aí que salve aí vocês aí, tá bom? Quando precisar tocar essa música e também fazer esse fundo aqui Vem em cima disso bem devagarzinho, ok? Um abraço aí, se você quiser também patrocinar aí, né? Um tutorial, tá? Você vai fazer um pix pra mim entre 30 e 50 reais Aí é o que o papai do céu tocar no seu coração, ok? E aí vai conversando comigo aqui, a gente vai finalizando a música, tá? Antes de fazer o pix, me chama no WhatsApp Me passa a música pra eu ouvir, pra eu ver se dá um tutorial, tá bom? E o legal é que você também pode escolher a tonalidade Se você às vezes não quiser a tonalidade original Você pode pedir em outra tonalidade Como você tá patrocinando, a gente faz, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau! Tchau!